Você, torcedor aí do sócio Tigrão, está convocado, né, para esse jogo dia 30, agora, contra os veteranos do Villanueva. Quer dizer alguma coisa, fique esperto, porque é o seguinte, quem vai te marcar, principalmente se você for atacante, é o Leonardo Manz, que antes era atacante, agora joga de zagueiro pelo Tigrão. E outra coisa que eu te falo, eu não vou alisar não, meu filho, você depois dessa partida vai se arrepender de ter jogado contra os veteranos do Villanueva. Não vamos só dar show, vamos jogar muita bola e dar me ter uma boleada em vocês também, beleza? Aqui, ó, 2005, você deve lembrar muito bem, contra o Boiás, eu estava lá, não deu para fazer gol, mas eu sentei os caras também, para amedrontar mesmo. E no jogo contra vocês não vai ser diferente, nós vamos sentar a boleta em vocês também, do mesmo jeito, tá legal? Você está achando que é veterano, mas são veteranos que sabem jogar bola e jogam com muita raça, com a camisa do Villanueva, porque aqui é o Tigrão, força total. Um abração, né, velho?